E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, com a sua nova mais um vídeo aqui no canal E gente, o vídeo de hoje é o primeiro vídeo do ano 2019, né? Início de ano, tem cara de quê? Não, me fala aí, início de ano tem cara de janeiro Janeiro tem cara de quê? De verão? Verão tem cara de quê? De férias? Férias tem cara de quê? Piscina, praia, viagens, gente E isso, a gente precisa ter muito cuidado Porque no verão, o nosso cabelo sofre mais, certo? A gente pega mais sol, a gente pega mais cloro, né? Em algumas piscinas A gente pega, gente, mais areia A gente pega mais sal Então é muito importante que a gente tenha, assim, uns cuidadosinhos, assim Pra gente deixar o nosso cabelo bem plano no verão, né? Por isso eu trouxe esse vídeo aqui, gente De dicas para o cabelo cacheado no verão, né? Não poderia deixar de vir aqui das minhas dicas E aquilo que eu sei pra você, né? Então se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa seu gostei Não esquece de se inscrever aqui no canal, gente E comentar no final como é que tá sendo o seu início do ano aí Se você já viajou ou não Então chega de enrolação e vambora pro vídeo A primeira dica que eu tenho pra dar pra você é Cuide do seu cabelo com antecedência Como assim, Vitória? Ó, uma semana antes Separa aí os produtos favoritos que você sabe que o seu cabelo ama Nutre ele bastante A gente hidrata ele bastante Porque, gente, da mesma forma como a gente se prepara pra uma viagem Que a gente tem que comprar coisas Organizar O nosso cabelo também precisa dessa preparação Então é muito importante que a gente, uma semana antes Cuide dele pra que ele possa chegar, sabe? Blindado, preparado pra todas as agressões que ele pode sofrer Na praia, ou piscina, ou vinho, enfim Qual o seu local aí da sua viagem Se necessário, você pode também fazer um cronograma capilar Porque isso ajuda muito A nossa segunda dica é Dê preferências a produtos que tenham proteção UV Gente, da mesma forma como a nossa pele precisa de proteção O nosso cabelo também precisa Então, dê preferência a esses produtos, sabe? Que tem filtro solar, proteção UV Para o nosso cabelo não forrar no sol, né, gente? Pelo amor de Deus Geralmente os produtos que eu levo são Um shampoo, uma máscara, um condicionador E o creme de pentear, tá? Isso vai depender também da quantidade de dias que você dá pra passar Enfim, isso aí é com você Mas uma dica a mais, ainda dentro desse tópico aqui É você escolher também produtos liberados e veganos Isso ajuda também a cuidar do nosso cabelo, sabe? Deixar ele mais rico e vitaminas, enfim Mais hidratado, mais nutrido Porque esses produtos liberados não tem os proibidões, entendeu? Então é algo também, o sulfato É algo que resseca bastante o nosso cabelo Então se você puder dar preferência a produtos liberados e veganos Seria uma boa opção Nossa terceira dica é Tire o excesso de cloro barra sal do seu cabelo Assim que você sair da piscina, barra mar Você corre direto pro chuveirão pra poder tirar o excesso E garantir que seu cabelo fique assim um pouco mais limpinho, né? Se o lugar onde você está não tiver o chuveirão Você pode pegar uma garrafa d'água e jogar assim no seu cabelo Só pra tirar o excesso Isso vai impedir que seu cabelo sofra tanto assim Durante esses dias E também não fique uma palha depois, né, gente? Então vai em uma dica A nossa quarta dica é a dica do borrifador, né, gente? Tinha que ter Porque é assim, pra quem não conhece A gente faz uma misturinha dentro do borrifador Com água, creme e óleo E aí dá pra você aplicar no seu cabelo Assim que você terminar de tirar todo o excesso De cloro e, enfim, de sal aí do seu cabelo E você aplica também durante todo o dia E isso vai permitir que seu cabelo fique mais hidratado Fique mais nutrido e emoliente Porque eu sei que a gente gosta de passear assim pela cidade também, né, gente? Então nosso cabelo vai ficando uma parinha com vento Vai secando, fica muito legal Então a gente aplica essa misturinha, amiga Vai ser, ó, certeiro A nossa quinta dica é deixar o nosso cabelo secar naturalmente Ó, gente, pelo amor de Deus Não me tenha com secador No meio da praia A gente vai aproveitar Essa dica serve até pra minhas lisas aqui Que me acompanham no canal Que usam, né, mais esses pontos de calor Gente, calor excessivo no cabelo Principalmente nesse verão Pra que mais calor, mulher? Pelo amor de Deus Vai quebrar o teu cabelo Vai ficar no nosso bolachado Vai ficar feio Quebradiço Pelo amor de Deus Evita Nem leva Tira, 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 tira Deixa o cabelo secar naturalmente, ó Negócio de paz interior E vamos aproveitar da nossa naturalidade Ok? A nossa sexta dica é Humectação Gente, geralmente o cloro da piscina O sal da praia Acaba deixando o nosso cabelo muito ressecado Muito opaco Então a humectação pra devolver esses nutrientes do nosso cabelo Essas vitaminas é muito bem-vinda Então dá pra você fazer a humectação Durante o dia que você tá na praia Aplicar um óleozinho ali Deixar ali Na popinha E no final do dia Você vai ter que tomar banho mesmo Então você lava Ou então você pode fazer à noite Aplica um óleo vegetal aí no seu cabelo Azeite de oliva que tem em todo lugar, gente Ó, perfeito Aplica aí no seu cabelo Massageia bem o couro cabeludo Faz uma popinha Dorme E no dia seguinte você retira, viu? Retira o produto Retira o óleozinho Então, gente É uma humectação É algo muito fácil de fazer Funciona muito o nosso cabelo E aí dá pra você fazer na hora que você preferir Tá bom? A nossa sétima dica é Hidrate bastante o cabelo Durante esses dias da viagem Redobre a quantidade de hidratação Que você faz no seu cabelo, tá? Isso vai te ajudar bastante Uma dica é você usar uma máscara Que seja de hidronutrição Porque ela tem hidratação e nutrição juntos E você já faz duas etapas juntas aí E vai dar super certo pro seu cabelo Tenho certeza A nossa oitava dica é Beba bastante água Gente, isso é muito importante, viu? A melhor forma de você querer um cabelo hidratado É você beber bastante água Até porque a hidratação também vem de dentro pra fora, né, gente? Então, além de fazer super bem para o corpo Para a pele, enfim, para tudo Beba bastante água nesse verão A nossa nona dica é Use creme slams Gente, não adianta você querer levar Aquele produto mega consistente Pra ter aquela mega definição Gente, não adianta O nosso cabelo, ele não segura finalizações, assim Nesse período, gente Por causa do ambiente Por causa do sal, do cloro Enfim, por causa de muitos fatores Então, é mais fácil você usar um creme leve Que vai proteger seu cabelo Pra deixar ele bem hidratado Nutrido, sabe? E aceitar esse cabelo mais good vibes Mais praiano, gente Até porque o vento, gente Não vai deixar seu cabelo ser mais do que isso Então, é aquela frase, né? Aceita que dói menos E a nossa última dica é Divirta-se Gente, não deixe de se jogar na água Não deixe de se jogar na areia Por causa do seu cabelo, ó A gente aceita o nosso cabelo natural Justamente pra ter esse sentimento de liberdade em nós Então, não me vem com essa De eu não vou entrar porque eu já finalizei meu cabelo Eu não vou entrar na água porque eu acabei de passar Gente, esquece isso, sabe? Se divirta Esqueça Se liberte dessas coisas Até porque você vai estar de férias Se você tá aí pra curtir Então, não se apegue a essas coisas, tá bom? Eu quero ver as fotos de vocês lá no Instagram Me marquei Diviria aqui meu cabelo na praia Se você não me segue nas minhas redes sociais Aqui, ó Me segue Por favor Lá no Instagram eu tô sempre por lá Então, a gente conversa bastante A gente troca várias mensagens Então, eu gosto de ver as fotos de vocês também E eu sempre dou likezinho Então, gente Não me abandonem lá Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito Ative o sininho Deixa aí o seu gostei E comenta aqui embaixo Se você já viajou ou não Se você gostou de alguma dica Se alguma você já usou E isso é muito importante Ter esse feedback pra mim Tá bom? Então, gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Tô morrendo de saudade de vocês Um beijão E eu espero que você se divirta muito Nesse verão Ah! Rimou, gente Sem hora de combinado Tchau Tchau